E a capital paulista teve mais um dia de tempo abafado com o máximo em torno dos 30 graus. As chuvas começaram já no início da tarde a alguns pontos da capital e como estão associadas ao calor, chegaram a ser fortes. A noite está com temperatura mais amena, por isso não tem mais chances de temporais. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Com exceção da região sul, a quarta-feira promete tempo abafado e pancadas de chuva em todo o Brasil. Uma massa de ar seco predomina no interior do sul do país, deixando o tempo firme, mas fresquinho. No leste da região e também no norte do Paraná ainda há chance de chuva. A máxima não passa dos 24 graus em Curitiba e dos 26 em Porto Alegre. Nas outras capitais brasileiras, tempo abafado. Máxima de 31 graus no Rio de Janeiro e de 33 em Vitória. Os maiores volumes de chuva, como dá para ver no mapa, são esperados para essa área, entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira. E em toda a região norte do Brasil, até o estado do Rio Grande do Norte. Aqui em São Paulo, o sol brilha forte na maior parte do estado. Mas como faz calor à tarde, principalmente no interior, há previsão de chuvas rápidas e isoladas. As pancadas tendem a ser mais fortes na divisa com o sul de Minas, como na cidade de Franca, onde a máxima vai aos 28 graus. No litoral, dia mais nublado e possibilidade de chuva já pela manhã. Máxima também de 28. Na capital, o calor diminui e pode chover a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima amanhã de 28 graus. A partir do meio da semana, o sol fica mais escondido e as temperaturas mais amenas. Máxima de 26 na quinta e de 27 graus na sexta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!